O índice de preços ao consumidor Amplo 15, o IPCA 15, que é uma prévia da inflação oficial, ficou 0,86% em maio deste ano. Este é o maior IPCA 15 para o mês em 20 anos. Em abril, o indicador havia ficado em 0,51%. Em 12 meses, o índice acumula 9,62%. O IPCA 15, em maio, aumentou principalmente pelos preços dos remédios, que subiram 6,5%. A razão foi a alta de até 12,5% nos preços dos medicamentos no início de abril, que refletiu em maio. Esse aumento que teve em abril foi um aumento razoável, acho que um aumento muito alto em questões de 12%. Por quê? Porque automaticamente isso prejudica a nossa população. Eu acho que deveriam ser revistos esses casos de aumento. Não poderia ter sido tão alto o aumento, esse percentual, porque realmente nossa população está endividada. O objetivo da economia é manter a alta de preços em 4,5% ao ano, mas há uma tolerância de dois pontos para mais ou para menos. A economia em si nossa que está mal. Nós temos que rever a nossa economia, porque acredito eu que mesmo crescendo, O consumo aumenta por causa da população, mas o grande problema todo é que tem muitos clientes, muita nossa população está empobrecendo e não tem condições de comprar mais o medicamento por ele estar muito caro. A expectativa dos economistas é que a inflação recue em direção à meta, tanto neste quanto no próximo ano. Os dados foram divulgados pelo IBGE.